Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberto o nosso trabalho. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Sra. Presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 167ª sessão extraordinária, que, iniciada às 16 horas e 8 minutos, encerrou-se às 16 horas e 35 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Carlos Macedo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Sra. Presidente, nobre deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados e todos que nos assistem pela TV Alerje. Vem hoje, Sra. Presidente, senhoras e senhores, a esta tribuna para tratar de um mal, de um crime que tenha cometido aos cidadãos e cidadãs do Estado do Rio de Janeiro, com maior incidência, pelo que me parece, ou mais afetados, os cidadãos da capital e da região metropolitana, que diz respeito ao furto, ao roubo de cabos de energia elétrica, cabos de telefonia, cabos de TV a cabo. Hoje, nobre presidente, deputada Tia Ju, ouvindo uma excelente entrevista na rádio CBN Rio, eu acompanhei a entrevista do diretor de operações da Supervia, Marcelo Feitosa. E só não foi uma entrevista excelente, porque excelente é quando se traz o resultado, a solução, para que, sobretudo, os usuários desse transporte de massa, importantíssimo, através da malha ferroviária, que é o trem, quando a população tem um serviço adequado, digno, que lhe é entregue, que lhe traga, enfim, uma satisfação. E o que foi colocado dentro dos questionamentos que foram feitos a ele sobre o... ...tubos de cabo de energia elétrica, segundo o senhor Marcelo Feitosa, como já falamos, diretor de operações da Supervia, ele já tem mapeado os pontos mais críticos, onde esses furtos de cabo, e justamente são os cabos da sinalização dos trens, que diz que uma composição deve seguir ou parar, enfim, para que não haja colisões, não haja acidentes e não ponha em segurança os usuários do trem, a população, de um modo em geral. Então, ele disse que os pontos mais críticos onde tem ocorrido esses furtos de cabo, é Nova Iguaçu, queimados, e, salvo engano, Nilópolis. São os aspectos mais críticos que ele mapeou e tem conversado com os agentes de segurança pública, com a polícia civil e com a polícia militar. E ele falou uma coisa interessante, que eles têm também um perfil dos criminosos que furtam esses cabos. Segundo eles, alguns são usuários de drogas e outros criminosos são mais organizados, inclusive que dispõem de armamentos, inclusive que já agiram atirando contra os veículos de fiscalização de profissionais da supervia que têm tentado conter esses roubos. Enfim, de uma forma ou de outra, quem está sofrendo com isso é a população, volto a dizer, deste importante transporte de massa que é o trem. Por final, chegou-se à conclusão, isso é público e notório, que esse problema é um problema de segurança pública, ou seja, é um problema de que a segurança pública do Estado, a Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, possa mitigar ou dar suportes para que essas ocorrências de furtos, de cabos da supervia que têm atrapalhado muito a vida da população, os usuários de trem, que o diga a deputada Lucinha que constantemente faz uso desse tipo de transporte que poderia e pode ser mais eficaz. Então, eu venho aqui chamar a atenção do Poder Executivo, porque nós precisamos esvaziar a justificativa da supervia quando diz que se o trabalho ou se o serviço de dignidade, de excelência não tem sido entregue porque ele supervia, não tem o poder de polícia e que o caso é de segurança pública. Então, senhor governador, senhor secretário, senhores secretários de polícia civil, senhor secretário da polícia militar, senhor secretário dos transportes, de transportes do Estado do Rio de Janeiro, vamos nos debruçar e eu sei que os senhores estão comprometidos com a solução desses problemas para que a segurança solicitada ou indicada como o maior problema, a supervia pelo menos colocou isso pelo que deu a entender, de que se não há segurança pública, não tem como se prestar o serviço com excelência, com dignidade e quando eles vão fazer lá aferição das entregas do serviço, segundo ele, hoje está tudo no vermelho. Ele reconheceu que o serviço não é o que gostariam, mas diz que a supervia está se esforçando muito, foi essa a colocação do diretor. Mas é muito importante, senhor governador Caldo Castro, é muito importante, senhor secretário de transportes, é muito importante, senhor secretário da Polícia Civil, é muito importante, senhor secretário da Polícia Militar, que as decisões, ou melhor, a atuação seja dada a fim de garantir, perdão, a fim de garantir de que não haja mais o furto. É esse o problema da supervia? É por isso que os trens atrasam? É por isso que as pessoas sofrem, aliás, aliás, a gente tem que dividir um pouco de responsabilidade, Tia Ju, que uma das colocações que ele fez, um dos ouvintes fez uma pergunta muito interessante, dizia que o porquê que os trens são sucateados, segundo o diretor de operações, a frota da supervia, segundo ele, é a mais nova do Brasil, só que as composições mais novas, quando estão lá abrigadas, paradas para começar o serviço no outro dia, as pessoas vão lá, os criminosos, roubam cabeamento dessas composições e peças. Aí eles são obrigados, segundo, segundo, o diretor de operações da supervia, Marcelo Feitosa, são obrigados a colocar composição antiga, composição que não traz conforto, dignidade para o usuário, sem ar condicionado em muitas das leis. Então, se o problema é a segurança pública, deputada Tia Ju, senhor governador Cláudio Castro, um homem sério, hiper, mega, comprometido com o bom funcionamento dos serviços, de prerrogativa e de obrigação do Poder Executivo Estadual entregar as pessoas, vamos atuar na área da segurança pública para que a supervia não tenha como, de qualquer maneira, dar desculpas e aí nós vamos ver se realmente o problema é só de segurança pública ou se há um problema de gestão de incompetência da supervia. temos que esvaziar esse tipo de argumentação. Encerro aqui, querida Tia Ju, dizendo que hoje nós teremos em pauta um importante projeto dos deputados, da deputada Marta Rocha, do deputado Carlos Mink, que diz respeito a se criar uma delegacia específica que possa estar investigando essa questão do roubo de cabos, não apenas na linha ferra, mas cabos de energia elétrica de um modo em geral, cobres e cabos de telefonia, de TV a cabo, e se o problema é de segurança pública, por favor, governador, eu tenho a certeza que o senhor, com a sua equipe capacitada, irá dar as respostas que a população precisa e obrigar que a concessionária supervia entregue um serviço de dignidade a todos os nossos cidadãos, mas não apenas a supervia, eu concluo aqui, mas que esse problema do roubo de cabos seja sanado de uma vez por todas. Obrigado, presidente, obrigado a todos e todas. O próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. senhora presidente, deputada Tia Ju, senhor deputado Carlos Macedo, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota, minhas amigas intérpretes da linguagem de Libra, que nos ajudam na nossa comunicação, deputado Carlos Macedo, eu vim aqui para inicialmente falar sobre o mesmo tema que Vossa Excelência colocou. Não é possível na nossa região metropolitana, entre a cidade e a Baixada Fluminense, diariamente o sistema de transporte ferroviário estar prejudicado por roubo de cabos. É o fim da picada, prejudicando milhares e milhares de pessoas em função de alguma quadrilha. Eu não acredito que seja um movimento pessoal, até porque tem que ter a ponta que compra o cobre, os famosos ferrovelhos. Ora, para isso existe investigação, para isso temos duas secretarias, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Então, é necessário que essa investigação tenha uma prioridade total para descobrir quem são as pessoas que estão fazendo esse roubo de cabos, principalmente na ferrovia e no metrô. Porque cada composição, cada ramal que deixa de funcionar, milhares de pessoas são prejudicadas. E até as próprias companhias também o são, porque deixam de ter a respectiva bilheteria. E os tempos que se vive são tempos bicudos. Está todo mundo perdendo receita. Função de roubo de um produto que, segundamente, é vendido no mercado, como diz a nossa população, a preços de mel coado, de apreços vis, porque quem compra produto de roubo paga muito pouco pelo risco que tem. então, para mim, isso é falta de polícia, falta de investigação. Esse que é o X das questões. Esse que é o X da questão. Não acredito, não acredito, volto a dizer, que isso seja movimento voluntário. Isto, para mim, é ação organizada. E a ação organizada se desmonta com investigação, para, depois de se investigar, prender os responsáveis. Aliás, recentemente, lá em São Paulo, que a V. Exª conhece, ele emprena sistema viário, uma ação organizada de roubo com explosivos, com os escudos humanos, etc. Jamais a gente tinha visto. Então, isso também é ponta, é ponta de uma crise sem precedentes que estamos vivendo. nada está dissociado. Nós estamos vivendo, deputado Carlos Macedo, uma crise institucional, alimentada todos os dias, principalmente, quando eu digo principalmente, é que é não só, mas principalmente pelo presidente da República, que hoje mesmo já deu novas declarações bélicas tem-se a crise institucional. Por via de consequência, tem-se a crise política. Tem a CPI da Covid, mostrando que a corrupção também estava solta lá em Brasília. Nós temos uma das maiores crises hídricas que nós já vivemos nos últimos 90 anos, com o nível das barragens na ordem de 15% a 17%, o que é muito pouco, não dá nem para quiçá fazer com que essa água possa gerar daqui a pouco alguma energia. Com essa crise hídrica, deriva uma grande crise energética, uma grande crise energética que está sendo suprida de que forma? Se não gera energia do sistema hidrelétrico, você vai gerar energia das termoelétricas e vai comprar energia externa da Argentina, Bolívia, Uruguai, enfim, daqueles que disponibilizarem a vender. e quando você usa termoelétrica e importa energia, o preço da energia sobe. E só dessa vez já vai subir mais, a cota por 100 kWh, vai subir mais de 50%. Bom, e se sobe o preço da energia, as duas áreas que mais consomem, a área industrial e a área residencial. Quando você afeta o bolso do cidadão na área residencial, você diminui o poder de compra. Quando você afeta a indústria, você aumenta o preço do produto final ao consumidor. E com isso, você alimenta a inflação. Então, nós estamos no pior dos mundos. No pior dos mundos. E está todo mundo com espírito bélico, achando que as coisas vão se resolver pelo belicismo e não nas mesas de negociações como é comum nos regimes democráticos. Outro dia, eu vi uma matéria fortíssima lá no Oriente Médio sobre os talibãs. Eu fico me perguntando se os talibãs não estão aqui. Porque o que eu estou vendo é o mesmo espírito, o mesmo espírito bélico. Ontem eu dizia que eu sou de um tempo que comemorar 7 de setembro nos dava muito orgulho. Dia da pátria, dia da independência da república, laços fora, independência ou morte, as margens do rio Ipiranga. Hoje, 7 de setembro, é uma apreensão geral para saber se em São Paulo ou em Brasília ou que saem outra capital não vai ter choro e ranger de dentes. Aliás, o senhor conhece essa expressão muito bem, lá do apocalipse. será que 7 de setembro vai ser um apocalipse? Não deveria sê-lo. E quem insiste em fazer essas manifestações? Não sou eu, nem vossa excelência. É o próprio presidente da república. Inverteu-se tudo. Inverteu-se tudo. E isso tem que ter a solução. Da parte que me toca, cabe denunciar e resistir. Resistir e protestar. Eu me formei em engenharia passando pela Universidade Federal do Rio de Janeiro nos idos de 68. deputada Tiaju, será que isso é a repressão? Está aparecendo. Por favor, pessoal do som, está tendo interferência aqui. É alguém que abriu o microfone. Mas eu me formei e passei pela Universidade nos idos de 68. O que a gente mais queria em 68 era restabelecer o Estado Democrático de Direito, que foi conseguido muito mais lá na frente, nas famosas passeatas pelas diretas já, pela anistia ampla, geral e restrita, pelo voto direto. E essas conquistas acabaram acontecendo muito tempo depois e se consubstanciaram na Carta Magna de 88, e a gente quer exatamente manter os princípios que regem a Constituição Brasileira, que se reflete aqui na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é o Estado Democrático de Direito. Que os poderes sejam totalmente independentes, mas harmônicos entre si, como reafirma a Carta de 88. Não queremos supremacia de nenhum poder sobre o outro, porque não é essa a decisão, não é isso que leciona a Constituição Federal. Então, tenho insistido nesse tema, porque hoje é 1º de setembro, 1º de setembro. E eu dizia no dia de ontem, o mês de setembro era mês de comemorações, pelo 7 de setembro, pelo 27 de setembro, datas importantes. Aqueles que, mais românticos, até como eu, gostavam até de comemorar 23 de setembro, equinócio da primavera, estação do ano importantíssima, que pronuncia, encaminha a chegada do verão e a estação das chuvas. porque eu falei aqui da grande crise hídrica. Então, com essa perspectiva, que a gente vai trabalhar ao longo dessa semana, para que se amenize os ânimos para o 7 de setembro. Que se entenda que, de fato, a gente está pensando na nossa nação, que a gente devia estar somente pensando no bem-estar social, na distribuição de renda, em retirar as pessoas da miséria e da fome, e não única e exclusivamente pensando em projetos de poder. Mas que, infelizmente, até as eleições presidenciais, que seriam em 2022, foram antecipadas para os tempos presentes, muito antes da hora. Por isso, senhora presidente, dentro dos dez minutos regulamentares, que eu comecei a ultrapassar, já estou no décimo primeiro, eu vou encerrar aqui a minha fala, mas voltarei no expediente final para continuar a aprofundar esse tema. Muito obrigado, senhora presidente. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Obrigada.